Salve, salve, rapaziada! Estamos começando agora um Jogando Videogame Normalmente, como pessoas comuns 35. E pra você que é novo no canal, seja bem-vindo. Esse quadro é um quadro de resumão das atividades, no caso, as atividades de janeiro de 2022. E emoções fortes podemos sentir. A gente fala sobre os novos itens, sobre os desempenhos do canal, as metas do canal, o que aconteceu, o que a gente jogou e o que está por vir. Por que não, né? E bora lá, né? Vamos mostrar pra vocês. Eu gosto sempre de mostrar a bagunça do quarto aqui. Eu estava gravando aqui o vídeo do Play Dia, que esse aqui é um console que eu consegui ele em 2020. E eu não gravei vídeo dele, mas eu tenho... pra quem é membro no canal, eu tenho um vídeo exclusivo sobre ele. Ao longo dos vídeos eu vou deixando alguns cards pra vocês irem vendo. E aí eu estava fazendo aqui, e aí estava a produção aqui. Aqui está o tripézinho, está aqui o aro de luz. Deixa eu ver se o aro está aceso. Ah, ele está aceso. Olha que legal. Esse aqui é legal, emoções fortes podemos sentir. E ele fica RGB, legalzinho pra caramba esse aqui. Eu nunca usei esse RGB, mas o que ele tem, ele tem. Ele tem uma opçãozinha que ele vai trocando de cor sozinho. Olha, essa daqui. Essa daqui vai trocando de cor sozinha aqui. Bom, aqui está o... Nossas informações do vídeo. Olha que legal. Esse aqui é o nosso roteiro. A gente imprime um roteirozinho aqui, rapidinho. E vai falando... Aí a gente cola aqui, olha. Quando a gente está apontando pra lá. Quando a câmera está me vendo aqui. Aí eu fico do outro lado. E aí eu sou inteligente pra caramba. Eu sou intelectual. Isso aqui é gamer, né? Por trás das câmeras é outra coisa, borracha, né? E aí a gente está vendo aqui também a bagunça ali, mano. Muita coisa pra arrumar, não tive tempo, né? A gente destacou esse mês aqui os novos itens, né? Esse aqui não é um novo item, mas foi um vídeo que se destacou bastante. Que é aquele meguinha mini clone. Ficou muito legal. E a gente tem aqui também... Cadê? Olha o bonezinho da Tectoy. Esse é da hora. E aí a gente também destacou aqui o vídeo. Que a galera pensou que era o Legend of Skoda. Trolei todo mundo, ó. E eu ganhei esse presente aqui, ó. Emoções fortes, podemos sentir, mano. Rapaz, esse aqui é um dos melhores presentes do ano, mano. Ajuda nós aí, pai! Isso é maluco! E o vídeo, o review dele ficou muito louco, né? Inclusive estamos filmando com a câmera nova do U Colecionador, ó. Ó. Isso é melhor que a Virgem. O cabelo ficou muito louco, mano. E a bagunça, né? Continua, né, mano? Aqui a gente... Ah! Tem esse aqui. Tem esse Turbo Drive da Tectoy aqui, ó. Esse aqui é um brinquedo das antigas, hein, mano? Esse aqui poucas pessoas conhecem, tá? E nesse jogando normalmente como pessoas comuns... A gente vai falando um pouquinho também do canal do Colecionador. Em cada normalmente, eu jogo um jogo diferenciado. Um jogo hack. Um jogo independente. Um jogo lançamento. Um jogo último que eu joguei foi um jogo de Pioneer Laser Active, né? Que é um jogo que ninguém gravou nada sobre ele no ano passado, né? E emoções fortes podemos sentir. Já do outro lado aqui, a gente não conseguiu mais nada, né? Porque não tá tudo... Ah, borracha! Tá aqui, ó. Esse aqui não saiu no vídeo ainda não. Eu não editei ainda não. A gente pegou aqui, ó que legal, ó. O ursinho puro. Só que esse aqui, ó. Esse é da Sega, né, pai? Esse é diferenciado. Esse aqui é maloqueiro, esse aqui, ó. Mano, põe esse aqui é maloqueiro no comentário, fio. Esse aqui... Mano, e a câmera tá bonita pra caramba, né? Você foca aqui, ó. Ela desfoca lá no fundo, ó. É da hora, mano. Emoções fortes podemos sentir. Né? Ah, não. Agora eu já comecei a colecionar o ursinho puta, ligado? Da Sega. Ó que da hora. Esse outro aqui também, esse tá lacrado. Esse é da Sega também, ó. Agora pronto, fio. Agora nós vamos na feira do rolo, nós vamos ficando é doido com esses negocinhos, mano. Eu vou até levar esse ursinho lá pra baixo, lá. Nós vamos lá gravar vídeo dele aqui. Deixa eu abrir aqui. Nós vamos gravar vídeo do brinquedinho novo, né? Do colecionador. Calma aí, deixa eu apagar a luz aqui. Mano, pensa num ursinho bonitinho. Ele tá até meio sujo, né? Mas não dá nada. Ó, carinha dele de abençoado. Esse aqui, ele tem cara de ser filho do borracha, esse aqui, não parece? É igualzinho, é cara de ser filho do borracha. A gente vai jogar o que hoje, colecionador? Fala pra nós. Hoje a gente vai jogar um Bomberman. Olha que legal. Hoje eu tô usando um controle invocado, mano. Esse aqui é da hora, esse controle. Ele é translúcido. Olha que da hora. Esse aqui é muito louco, esse controle, mano. Pensa num controle. Vou mostrar a caixa dele pra vocês, ó. É um controle padrão Mega Drive, né, mano? Olha, ele vem nesse aqui, ó. É o Iris. Esse aqui é de oito botões aqui, ó. Arcade Pad, ó. Esse é da hora, mano. Deixa eu virar a caixa pra vocês verem, ó. Parte de trás. Esse aqui não tem vídeo desse aqui no canal, não. Mas eu tenho de outros semelhantes, né? A gente colocou ali, ó. E nós estamos aqui, ó, com o Nintendo Switch ligado na TV, né? Coloquei aqui pra vocês verem, tá? E a gente vai jogar uma partida, mano. Ah, outra coisa que eu queria mostrar aqui, ó. Esse controle M30 da Tectoy, ele funciona perfeitamente no Nintendo Switch. Pra quem quiser, sabe? Pra quem ficar na dúvida pra parear, é o Start mais o Y. Simultaneamente, aí vai piscar as luzinhas e vai parear. E aqui também. Esse aqui é o Start e o Y. Esse aqui demorou um pouquinho mais. Mas é o Start Y, ele vai parear. Ó, tá vendo? Ele pareou tudo certinho. E a gente vai jogar com ele aqui agora. Colecionador, por que Bomberman R, né? Primeiro eu vou explicar pra vocês aqui o porquê do Bomberman R. Porque Bomberman é vida, pai. O mundo ainda não sabe disso. Vamos diminuir um pouquinho a tela aqui, ó. Acho que assim fica melhor. Não sei se vai... Ah, é. Se eu vou virar a câmera aqui pra mim ver. Agora sim, ó. Eu acho que agora vai dar certo. Vamos colocar pra buscar aqui. Ah, eu nem sei o que eu apertei. Eu apertei alguma coisa. E meu cabelo ainda continua azul, borracha. Você é maluco? Ah, eu apertei sala de criação. E aqui dá pra você criar uma sala e tudo mais. Mas uma das coisas que eu achei da hora do Nintendo Switch, né? Sala de combate. Aqui, ó. Duelo rápido. Aqui ele vai buscar os 64 oponentes, né? Uma das coisas que eu queria mostrar... Eu vou até mostrar agora, enquanto a câmera... Enquanto tá procurando adversário. Olha que legal ali, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu anotei todos os dias do mês que a gente ganhou inscrito, ó. Aqui foi quando a gente alcançou os 26 mil inscritos. Aqui foi live, aqui foi live e aqui foi live, né? Até o dia de hoje, quando eu comecei, tava com isso aqui. Nós já estamos com uns 26.660, né? Quase 26.700, né? Ainda falta o salto no final, mas eu tô gravando o vídeo, né? Aqui é o grupo do Discord, quando a gente começou, não fiz o salto final. E o grupo do Facebook, né? Aqui também tem o meu pulo de corda. Que eu pulei aqui 8.250 pulos esse mês, né? A gente tem que fazer uns exercícios. Aqui ainda continua buscando, né? Mas deixa eu colocar aqui. Emoções fortes podemos sentir, ó. Agora falando um pouquinho do canal. Bom, a gente tá procurando. Opa, acabou de encontrar o adversário aqui. Uma das coisas que eu gostei demais é que o... O Nintendo Switch, ele tem essa pegada aqui, mano. Eu achei muito foda isso aqui, ó. Nós vamos pro primeiro boneco, ó. A gente tira. E o jogo vem pra cá, pai. O jogo tá aqui, ó. Funcionando lindo. Olha que legal. Colocou. Poucas ideias, ele pega e conecta. Tá ligado? Tipo... Ah, deixa eu abaixar o brilho da tela, que senão vocês não vêem nada, né, mano? Vamos baixar aqui. Colocar pra... Aí, acho que agora dá uma melhorada, né? Não sei. Vamos colocar aqui, ó. Dois de fundo. Aqui, acho que dá uma melhorada aqui melhor pra vocês, né? Melhorada melhor foi foda, né? Diminui aqui, ó. Acho que aqui dá pra ver melhor, ó. Não sei. Ah, tá. Não é porque a gente... O... A pegada desse Bomberman, cara, eu gostei demais. Inclusive, eu pretendo fazer um vídeo sobre ele. Sobre esse modo multiplayer. Toda essa pegada dele, ó. Eu comecei aqui embaixo. E aí, a gente tem 16 arenas. Eu tô nessa arena aqui, ó. Lembrando que esse vídeo não tem edição, então... Bora pra luta, né? Esse mês aqui do canal do colecionador, mês de janeiro. Mano, jogando com o controle do Mega, mano. Cê é louco, velho. Cê é maluco, mano. Esse controle aqui, mano, ele é... Mano, delícia, mano. Tá prego. Quase que eu fui pro saco ali agora. Acertamos um ali, ó. Pegou no olho. Eu sou esse aqui, ó. Só tem uma bomba, então não tem como eu brigar com os caras. Não dá pra fazer muita coisa. Aí, as arenas, elas vão fechando. Conforme as arenas fecham, você muda de arena. E eu achei sensacional isso no multiplayer. E são 64 pessoas, mano. Vamos ver, vamos ver. Aqui é uma arena mais simples. Eu vou pra arena de baixo. Olha, eu tô aqui, ó. Vamos colocar. Eu tô aqui embaixo, ó. O coração. O coração é o item principal desse jogo aqui. Que é o coração, mano. Não deu tempo de pegar. Esse modo aqui, o interessante... São 64 pessoas, né? O interessante... Oh, rapaz, ela dava tempo de ter pegado. O interessante desse modo aqui é você não ter pressa. Olha, um ovinho. Ixi, esse cara pegou, mano. Esse ovinho é disputado, mano. Esse ovinho é disputado. Mas é interessante desse bomberman, mano. Porque ele é bem rápido. Ele é bem dinâmico, ó. Agora ficou vermelho. Eu tenho que sair dessa zona. E pra onde eu vou? Eu vou lá pra baixo. Por quê? Porque eu já peguei... Ah, eu vou lá pra cima, ó. A zona lá de cima só tem um boneco. Olha eu subindo. Subiu. Só tem um boneco. Fica eu e o maluco sozinho lá em cima, ó. Ah, apareceu um outro ali, ó. Ou seja, eles estão no X1 lá no cantinho deles lá. E eu fico aqui, ó. Ó, 32 melhores. Ou seja, já morreu 32. Agora eu tô entre os 32 melhores. Ó, ele colocou a bomba e ele mesmo se matou. Olha como que ele passou, mano. Peguei um aqui, ó. Peguei mais uma bomba. Tem que tomar cuidado com a bomba desse cara. Coraçãozinho. Ai, peguei bomba que não era pra ter pegado. Eu odeio essa bomba. Cadê eu? Eu tô lá embaixo. Agora eu tô lá em cima. Agora eu vou descer pra mais uma parte de baixo. Mano, é muito legal porque você... Você pega uns Bombermans. Cada Bomberman aqui tem uma... É de uma cor. E cada cor tem uma habilidade diferenciada. Ó, peguei um ovinho. Cavalinho. Tentou fechar eu, mas não conseguiu, filho. Perdi o cavalinho. Ah, mano. Vacilei, ó. Calma. Hashtag acredita, pai. Sai de perto desses caras aqui, ó. Que tão... Ah, mano. Fiquei em 15º, né? E por curiosidade, eu salvei esse jogo 15 vezes no desafio Vem na Vibe. Que é um... Mano, você é louco, mano. Nintendo Switch. Bomberman. De graça. Modo online. Você não precisa pagar mais nada. Esse é o Brasil que eu quero, né? Emoções fortes, podemos sentir. E no mês de janeiro de 2022, né? Aqui no canal do colecionador, tivemos mais de 150 mil visualizações, né? O desafio Vem na Vibe e continua toda semana. Tem o desafio semanal. Ó, a gente pode colocar pro lado aqui, ó. Não. Ah, assistiu batalha. Aí a gente vai assistir a batalha dos caras. Tem duas arenas. Olha o tanto de boneco que tem nessa arena. Ou seja, tem que escolher a arena que tem menos, ó. Aqui tem bem menos boneco, tá vendo? Comparado a outra. Olha o tanto de boneco que tem na outra. Apesar de já morrer uma meia dúzia aqui, né? Mas a gente volta. Aí você pode assistir e acompanhar só pra você ter uma noção de como que é o jogo. Eu achei muito foda, muito sensacional, tá? É, recadinho pra vocês aqui, ó. A galera que vem acompanhando a gente aí, participe das lives do canal do colecionador. Que toda semana a gente tá sorteando jogos da Old Game, mano. Olha que legal. A Old Game... Ah, tá gravando ainda. A Old Game, ela faz jogos prensados com mídia industrializada. E é joguinho. Tudo 50 reais, pai. Manual, spin card, pôster, adesivo. Então, vale a pena dar uma conferida. Deixei o link dos caras na descrição. As nossas lives. Esse mês teve uma live abençoada aí. Que a galera chegou junto com a gente aí no superchat aí, mano. Arregaço, cê é doido. Eu quase que enfartei aí nessa live aí. Foi a live do dia 15 de janeiro, mano. Cê é maluco, velho. E graças a Deus foi muito bom. Foi uma live abençoada, né? Como todas as outras. Só que desse daí o pessoal sortou 5 só de raiva, mano. O pessoal é maluco mesmo. Tamo aqui na final do Bomberman. Dentro de 3 minutos, no máximo. A gente vai saber quem vai ser o campeão. Então, eliminou todas as outras 15. Sobrou essa aqui. Tem 4 bonecos, né? Essa bomba aí, mano. A do espinho. A que destrói bloco. Essa é a bomba nervosa, mano. Essa bomba é muito decisiva. Numa arena que tá lotada de personagem. É porque não dá pra você falar e você filmar ao mesmo tempo. Porque você acaba se atrapalhando e vai... Você perde a concentração. Mas já tá no final. E é um jogo muito foda. É um jogo muito sensacional. Lembrando que pra PS4, se você tiver um PS4, você consegue baixar. Consegue jogar também online de graça, né? Eu não sei se quem tem Xbox clássico, Series X, esses outros assim, também consegue baixar esse mesmo jogo. Acredito que seja multiplataforma. Eu não sei quem tem PC também consegue baixar. Eu não sei também se o jogo é muito pesado pra PC. Aparentemente não, né? Bomberman é... Bomberman é mais do mesmo, né? Então eu acho que não precisa de muito flu-flu. Mas é um jogo simplesmente fantástico. E queria agradecer toda a galera que acompanhou o canal, que participou desse mês de janeiro. Se você é membro do canal, verifica sua inscrição. Porque geralmente quando vira um mês, o YouTube meio que desativa a galera que é membro. Aí a pessoa tem que virar membro de novo, tá? Então dá uma conferida aí. Deixa o seu like aí pra fortalecer. E esse foi o Jogando Videogame Normalmente Como Pessoas Comuns 35, né? E mês que vem, é claro, se Deus quiser, a gente vai alcançar ali, ó, os 27 mil inscritos, borracha. Você é doido, mano? Dá essa força pra nós aí, ó. Que nós estamos na luta, gente. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul!